Oi gente, bom dia! São quase 6 horas da manhã e eu tô me preparando, que hoje é o dia do parto, né? Não tá todo mundo dormindo, eu é que acordei um pouquinho mais cedo. Acordei e não dormi assim muito, que é normal, não é pela ansiedade, mas ainda consegui dormir um pouquinho, não dormi muito, mas consegui dormir um pouquinho. E agora eu tô me preparando, que é pra daqui a pouco acordar os meninos, pra gente poder ir pro hospital. E vou tentar mostrar pra vocês tudo que eu consegui. Últimos momentos aqui com o barrigão, gente. Olha o tamanho. Vai deixar saudade. E coloquei um vestidinho. Fiz uma escova no quevelho. Pronto. Já estou pronta. Agora eu vou acordar a turminha. Olha que lindo, gente. O dia já tá amanhecendo. E hoje é um dia muito especial, né? Muito especial. Que Deus continue nos abençoando. Amém, Miguel. Vai correr tudo bem. Daqui a pouco ele já tá aqui nos meus braços. Deus quiser. Tô saindo pro hospital. E eu vim registrar aqui a imagem dos irmãos, que vão passar hoje pra irmãos mais velhos, né? Sim. Tô ansiosa. Como é que você tá, Guilherme? Tô ansiosa. Tá? Mas tá feliz pela chegada do teu irmão? Hum. E tu, Gabi? Tô muito ansiosa. Eu nunca pensei que nós tínhamos um irmão mais bebê na família. Eu tô muito preparada. Tô bem. Vai ajudar a tomar de conta dele, minha filha? Tô muito. Nós vamos estar muito amigos. Tô bem. E tu, Gustavo, hein? Tô muito ansioso, feliz, gostei da minha vida. Tô bem. Então, bora lá pra gente ver a carinha do Miguel? Oi! Chegamos aqui no hospital. 18. Agora vamos esperar. Não foi ali ver, sim. Pra gente poder entrar lá pra dentro. Bloco de partos. Repleto de gente. Já chegamos aqui no bloco de partos. Agora estamos sentados aqui. E o marido, a Leila, o marido. Vamos, espero que o chame entrar. Pro parto. É isso, gente. Até daqui a pouco. Fazendo aqui o cardiotoco. É isso, gente. Cheguei agora aqui no quarto. O Miguel ficou lá embaixo ainda, porque... Então, vou tentar estabilizar um pouquinho, porque ele tá vendendo um oxigênio. Então, vamos deixar mais meia hora. Eu tô no quarto sozinha. Daqui a pouco, quando ele estiver mais estabilizado, ele vai pra cima. Ainda tô aqui, ainda com os acessos todos, olha. Então, eu cheguei aqui no quarto agora. Tem mais ou menos uma hora e meia que foi cesariana. Tu é com um pouquinho de... Tô tremendo um pouquinho, bastante, que é o efeito da anestesia. Agora, vamos esperar que daqui a pouco o Nuno ficou lá embaixo com eles. Os meninos também foram vê-lo agora. E eu tô aqui esperando que daqui a pouco eles vêm pra cima. Gente, já tô aqui. Agora, já tá na hora de lanchar. Já passou quatro horas da cesariana. O Miguel já tá aqui em cima. E eu vou mostrar aí pra vocês, que ele tá ali no bercinho. E vou aproveitar também pra mostrar o lanche. Porque isso aí é um café com leite e um pão com manteiga. Mas eu tô morrendo de fome, né? Desde ontem que eu tô em jejum. E é isso, gente. Porque tá tudo bem. Ela já veio, o médico disse que tá tudo bem. Já teve aqui a mamá. É grande. Ainda tá... Ainda não tomou banho, essas coisas todas. Mas o banho agora só vai ser amanhã, com certeza, de manhã. É isso. Já mostrei pra vocês. Então, gente, aqui está o Miguel. Grandinho. Já tá aqui no bercinho dele. E está aqui a comidinha da minha mãe. Diz oi. E pronto, gente. Está aqui a comidinha dela. Agora vamos comer e já voltamos. Até já. Tchau. 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 E aqui uma saladinha, a minha sobremesa, é a maçã sala. Olha, esse é o quarto que eu fiquei aqui no hospital, são três canas, tá vendo? Essa aqui é a minha, ó, ali é o bercinho que eu contei pra vocês que tá em história, que é a primeira vez que um filho fica naquele bercinho, e foi aqui. Agora estamos indo pra casa. A miguelzinha lá, tão linda, olha. Bora, marido, pra casa? Vamos. A graça de Deus, né? É. Vamos indo pra casa. A graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus.